Vamos lá, vamos fazer esse estudo que ele está maravilhoso e vai abençoar a sua vida. Nós vamos falar sobre o Monte das Oliveiras. Para a gente falar do Monte das Oliveiras, nós temos que entender o que aconteceu no Monte das Oliveiras, o que aconteceu ali no Guest Sêmane, qual a importância, o sofrimento de Jesus, nas três etapas do sofrimento de Jesus, mas eu também quero te apresentar um contexto profético. Então fica até o final, porque você vai entender em 3 mil anos de história, o Monte das Oliveiras em 3 mil anos de história. Tá legal? Então pode ser que você tenha alguns adicionais, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Então Monte das Oliveiras era aquele monte que ficava de frente ao templo. Do outro lado, no Monte Sion, na frente era o templo do Monte das Oliveiras. O que é o monte? É uma cadeia de montanha. Então ele começava e terminava bem do lado leste, na frente do templo. De frente para a porta dourada, por exemplo, da entrada do templo de Jerusalém. Ele era chamado de Monte das Oliveiras. Então Monte das Oliveiras é uma cadeia de montanha que ficava na frente, do lado leste. Atrás do Monte das Oliveiras era a cidade de Betânia, lembra? Da cidade de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Então quando Jesus ia por ali, ele descia o Vale do Cedrão, subia o Monte das Oliveiras e descia do outro lado. Já era a cidade de Betânia. Então Monte das Oliveiras e Guest Sêmane é a mesma coisa? Bom, basicamente é a mesma coisa, porque o monte é toda a cadeia de montanha rochosa que está na frente. E Guest Sêmane, que é o local de prensa, o local da prensa de azeite, nós vamos entender um pouquinho dessa etimologia já já, ela ficava no pé, no sopé dessa montanha, ou seja, bem ali no início da montanha. Então ali era o Guest Sêmane, local de prensa de azeite. Por quê? Ali naquele local tinha muitas oliveiras plantadas, então eles fizeram ali um local de extração do azeite dessas oliveiras. Ficava no pé da montanha, tá bom? Então vamos lá. A palavra Guest Sêmane significa prensa de azeite, que é Guest Sêmane. Ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras em Jerusalém, hoje conhecida lá em Israel. No Guest Sêmane, o Monte das Oliveiras, vemos Jerusalém de um lado e do outro lado o monte, o monte do templo. E no meio fica o lá, o vale de Josafá. Então assim, naquela baixada entre o Monte das Oliveiras e o templo, fica o vale de Josafá. É ali que a Bíblia fala lá em Apocalipse, nós vamos ler no próximo slide, que Jesus vai tocar o seu pé no Monte das Oliveiras, vai fender o monte ao meio, ok? E ali ele vai julgar. É chamado vale de julgamento, onde o Senhor vai julgar, ok? Então a gente conhece já a etimologia da palavra. Eu deixei aqui pra vocês um pouquinho referente ao Strong, né? O significado de Monte das Oliveiras, que é Guest Sêmane, ok? E chamado de lagar de azeite. Ou seja, o nome no lugar, no pé do monte, ou seja, do outro lado do vale de Cedrón. Igual eu falei pra vocês, no pé do monte ficava o local de extração de azeite das azeitonas, amém? Então vamos lá. Na minha visita em Jerusalém, eu estive lá em Jerusalém, eu fui conhecer o Monte das Oliveiras. Mas atualmente ele é um local preservado pelos franciscanos. O jardim é vizinho à gruta, onde Jesus e seus discípulos esperaram por Jesus enquanto Jesus orava. E segundo as tradições bíblicas, foi naquela gruta onde Jesus teria sido traído por Judas. Então lembra quando Jesus vai subir, Jesus termina de fazer a ceia, e aí ele sobe ali no Monte das Oliveiras, ele vai até o Guest Sêmane, ele fala para os seus discípulos, fiquem aqui, vigiem comigo, que eu vou um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente existiu uma gruta, que é preservada até hoje através da Igreja das Nações, porque foi reconstruída por várias nações, que inclusive tem uma bandeirinha do Brasil lá dentro dessa gruta. Então é chamada a Igreja das Nações, mas é a gruta onde Jesus Cristo orou. Então Jesus deixa os seus discípulos ali, segue um pouco mais adiante lá, ele faz a oração dentro dessa gruta. Essa gruta, diz a tradição judaica, que foi ali que Jesus foi traído com o beijo de Judas. Então vamos lá, por que o nome Guest Sêmane? Está aqui, mesmo sendo um local onde havia dezenas e centenas de oliveiras, o local leva o nome de Guest Sêmane porque aquele local era feito a extração do azeite. Ou seja, onde tem um monte de oliveiras é um local onde eles colocaram ali uma parte para fazer a extração do azeite. Então no local que eu revisitei lá, eles mostraram uma prensa de azeite que era antiga, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora, e ali era feito a extração do azeite. Então como é que ela funcionava? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses fardos aqui, se colocavam azeitonas dentro, está vendo? Depois pegava esses fardos que colocavam azeitona dentro, fechava-se eles, né? E aí adicionavam eles aqui, nesse local aqui. Colocava nesse local um fardo em cima do outro, ok? Depois colocava-se essa madeira em cima, como pêndulo, e aí colocava estas pedras aqui, irmãos, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, estas pedras para impulsionar a madeira para baixo, para prensar o azeite, ok? Para prensar a azeitona, para extrair o azeite, ok? Eram três pedras, então vocês verem aqui, uma, duas pedras, tá? Aqui no meu vídeo não está mostrando, mas tem uma terceira pedra que está no chão. Então colocava-se, por exemplo, ali dentro das azeitonas, colocava a primeira pedra e aí prensava-se o azeite. O primeiro azeite que saía era levado como primícias para o templo, para ser queimado lá, né? Para ser untado, os pães, para ser utilizado no templo. Então ele era reconhecido como primícias para Deus. Então o primeiro azeite eles extraíam, já levavam para o templo como primícias para Deus. O segundo, né? A segunda prensa, quando colocava o segundo peso, que é esse aqui, ó, colocava-se o segundo peso, então o segundo azeite que era extraído era utilizado para nutrir. Então eles utilizavam na comida, para fazer pães, para fazer outros tipos de alimento e utilizavam, então, para nutrição dos judeus. E a terceira prensagem, que era o azeite mais sofrido, o azeite mais judiado, eles utilizavam, então, para acender as lamparinas. Então nós vemos três tipos de prensagem, ok? Então vamos lá. Antes da cruz, Jesus ora no Monte das Oliveiras. Agora eu vou dar um contexto espiritual para vocês, ó. O Senhor Jesus foi prensado como a prensa de azeite. O Senhor foi prensado três vezes no dia em que foi traído e entregue para os seus inimigos. Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, vai um pouco mais adiante, e na primeira oração nós vemos Jesus angustiado. Na segunda oração, Jesus pede ao Pai para passar o cálice da ira. E na terceira, ele se rende à vontade de Deus, né? Que ele fala, então, Senhor, seja feita a sua vontade. A prensa espiritual é o símbolo de Deus espremendo Jesus para que dele saísse o mais puro azeite para alimentar, nutrir e iluminar os homens. Então, glória a Deus porque Jesus não desistiu. Deus seja louvado porque não poupou Jesus, né? E seguiu em frente com o seu plano de salvação. Então o que eu quero mostrar, mesmo a comparação para vocês, quando Jesus foi prensado pela primeira vez, na sua primeira oração, que ele está adiante ali naquela gruta, ele foi prensado ali por Deus no Gethsemane para ser azeite, né? As primícias para Deus. O azeite... deixa eu passar pra cá. O azeite do templo do Espírito Santo, né? O verdadeiro tabernáculo do Pai. Então Jesus foi prensado na segunda vez para ser o alimento espiritual para a sua igreja e foi prensado pela última vez para ser o azeite que gera a luz para os homens. Assim como os homens prensavam a primeira vez, retiravam o azeite, levavam no templo para a unção, né? Jesus foi prensado sendo a unção, né? Para que o Espírito Santo de Deus pudesse vir sobre os homens, né? A segunda vez que ele foi prensado, Jesus também é comparado como aquele azeite que nutre os homens, o alimento. Porque Jesus, ele é o quê? Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra do próprio Deus que alimenta a sua igreja, né? Esse corpo espiritual. E o terceiro azeite sendo luz para os homens, o caminho, né? O que faz os homens enxergarem, então, os seus erros, os seus pecados, ilumina na escuridão e nos mostra a direção como um farol que nos mostra a direção em meio à escuridão, amém? O interessante é que para encher as vasilhas com azeite que era extraído, era necessário se ajoelhar, que é o símbolo da humilhação e rendição para receber o Espírito Santo. Eu quero mostrar isso para vocês, voltando no slide anterior, exatamente isso. O azeite era prensado aqui, que vocês sabem. Colocava-se a pedra aqui, era prensado-se aqui. O azeite escorria por essa vielinha aqui e caía aqui no chão. Então, para você recolher esse azeite que ficava aqui no chão, só ajoelhando. Você ajoelhava, pegava lá com um jarro e retirava o azeite. Retirava ali com uma vasilha e colocava num outro local. Então, assim, mostra que para a gente colher o azeite ali na prensa, você precisava se ajoelhar. E isso mostra um símbolo de submissão para você receber o Espírito Santo de Deus, aquele que vai selar o nosso corpo para o arrebatamento da igreja, amém? Então, vamos lá. O azeite prensado para a história eterna. Agora, presta atenção que tem um efeito aqui prático para a igreja nesses 3 mil anos, porque Jesus ascendeu aos céus e prometeu voltar. E nós temos 3 mil anos de história até a volta de Jesus, ok? Então, daqui para trás, para Jesus, nós já tivemos mais de 2 mil e tantos anos. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem 3 milênios. Até Jesus foram 4 milênios e até o sétimo milênio são 3 mil anos de história. E nós estamos vivendo esses 3 mil anos de história nesse momento. Qual a importância disso? Você já vai entender aqui agora. As 3 frases da prensa de azeite mostram que Jesus foi colhido para Deus como primícia dos que dormem no primeiro milênio. No segundo milênio, Jesus tem sido o nosso azeite, o alimento nutrindo a igreja. E no terceiro milênio, Jesus é aquela prensa que ele será definitivamente a luz dos homens para sempre. Por quê? Em Apocalipse 21, 23, o seguinte. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, eu quero mostrar agora para vocês esses 3 estágios da oração de Jesus. Jesus sendo prensado, sendo as 3 partes para a igreja, vital para a igreja. Agora, Jesus também, aquelas 3 orações de Jesus apontando para o terceiro milênio. Jesus foi colhido dos primícias dos que dormem, para que assim como ele foi colhido, nós o sejamos na última hora. O segundo azeite que era extraído para nutrir e alimentar o povo. Jesus é o alimento da igreja hoje. A palavra do Senhor é o alimento da igreja. É o Senhor que nos une. Eu falei, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a própria palavra. Jesus é a palavra de Deus. É ele quem alimenta a igreja. Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Então, assim, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, qual que é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra, o verbo vivo, é Jesus Cristo. E o terceiro estágio da prensa, da oração de Jesus ou da prensa de azeite, mostra que aquele azeite era colhido para ser o quê? Luz para as lamparinas. Então, Jesus é a luz dos homens. E será a luz dos homens, não só no milênio também, mas por toda a eternidade. Por isso que você vê aqui em Apocalipse 21, 23, dizendo assim, olha, a cidade, João fala, na cidade eu não vi nem sol e não vi nem lua. Porque ele fala assim, para darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e a do Cordeiro é a sua lâmpada. Consegue perceber isso, irmãos? Por isso que nós falamos que a Nova Jerusalém não é um templo físico. A Nova Jerusalém é aquilo que havemos de nos tornar. E nós seremos luz para as nações. Nós seremos luz para a eternidade futura também. Amém? Então, assim, é curioso essas três etapas da oração de Jesus. É curioso as três etapas da extração de azeite. É curioso, nesses 3 mil anos, o que a gente pode ver. Jesus sendo primícia, o Senhor sendo o alimento da igreja. E depois, o Senhor Jesus Cristo e a igreja sendo luz para todas as nações. Aleluia! Deus seja louvado por isso, em nome de Jesus. Vamos fazer essa parte do estudo também, para terminar, que está bem legal. O Monte das Oliveiras e o retorno do rei. O Monte das Oliveiras, irmãos, ele é um símbolo profético, tá? Assim como aquelas centenas de oliveiras que lá estão, eles apontam o quê? Para os discípulos de Jesus Cristo. Quando a volta do Senhor vier, quando o Senhor retornar, tocar o seu pé no Monte das Oliveiras. Então, é como se Jesus estivesse voltando, fendendo o monte. Monte significa como um reinado. Fendendo o reino dos homens, ali, eles trazem as suas oliveiras, ou seja, os seus ungidos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E ali, ele estabelece o seu reino. Olha o que fala em Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte para Jerusalém. Lembra que eu falei que ele fica do outro lado, de frente para Jerusalém? E aí, ele vai tocar o seu pé sobre os Montes das Oliveiras e vai fender metade para o Oriente, metade para o Ocidente, que haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ali, irmãos, ele fala, Deus irá julgar o vale de Josafá. Deus irá julgar. É ali que o Senhor vai julgar a besta e o anticristo. E o Senhor há de fazer justiça aos seus santos. Amém? Aí, vamos terminar aqui essa parte. Jesus pisará a cabeça da serpente. A profecia está lá em Gênesis 3, 15. Quando o Senhor tocar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, é como se ele estivesse cumprindo essa profecia de Gênesis 3, 15. Como se estivesse não. Jesus vai estar cumprindo. Porque a Bíblia fala que ele vai julgar ali no vale de Josafá. Ele vai pisar o lagar da ilha de Deus. Lá em Apocalipse fala que o sangue dos inimigos vai subir até o freio dos cavalos. Então, a gente sabe que é um momento de julgamento. Jesus veio como cordeiro, mas vai retornar como leão. Amém? Zacarias 4, dos 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor. A Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Lembra que eu falei que monte aqui como o reinado dos homens? Quem é você, grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate no meio. A aclamação, haja graça e é a graça para ela. Então, assim, Zacarias está profetizando ali exatamente isso. Que Deus vai vir cumprir aquela palavra de Gênesis 3,15. E o Senhor há de pisar a cabeça da serpente. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Monte das Oliveiras é precioso. Se você puder ir até Jerusalém, vai ser um fator histórico. Porque você começa a ver a Bíblia com a parte geográfica das coisas. Então, você vai ver cores, formas, sabores, aromas. É maravilhoso estar em Jerusalém. Eu estive nesse templo, nessa montanha do Monte das Oliveiras. Estive nessa gruta também. Tive a oportunidade de ir ali no Gethsemane. Nós vimos essa prensa que eu mostrei aqui para vocês. Foi o Wesley, o Wesleyano, que é uma bênção. Ele me passou essa imagem aqui da prensa de azeite. Quando você está lá, você começa a chorar. Porque você entende que Jesus chorou ali. Jesus suou gotas de sangue naquele lugar. Ele foi prensado por Deus três vezes para que dele pudesse sair o que? O azeite mais limpo, as primícias para o Senhor. Que ele pudesse ser a unção do Espírito Santo que viria no Pentecostes. Que ele pudesse nos nutrir, ser o alimento para a igreja do Senhor. Para que nós pudéssemos ter força. Essa é a graça de Deus em nós. Que Jesus também pudesse ser o azeite que ilumina a lamparina. Ou seja, que ilumina o candeeiro, que somos nós. Candeeiro é o símbolo da igreja. Então o azeite que verte hoje na igreja foi extraído ali no Gethsemane por mim e por você. E quando a gente olha esse contexto em três mil anos de história. O primeiro azeite, Jesus sendo colhida do primícias dos que dormem. O segundo azeite, a segunda oração de Jesus. Jesus sendo o alimento da igreja. E no terceiro, Jesus sendo a luz do mundo. Porque você vê em Apocalipse 21, 23 que fala que lá naquela cidade, na Nova Jerusalém, não tem sol. Não tem lua. Porque a claridade vem do Cordeiro. Deus iluminou a cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lê aí Apocalipse 21, 23. É maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso aquilo que havemos de nos tornar. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Pega esse vídeo aqui, manda pra outra galera, pra tua galera, pro pessoal da igreja. Nós perdemos muito alcance aqui no YouTube. Se você puder se inscrever, checar, se você tá inscrito aqui no canal, checar. Se você tá com o sininho ativado pra receber as notificações, você vai abençoar a gente. E se eu te abençoei, me abençoa também. Pega esse vídeo e manda pelo menos pra duas ou três pessoas, pra gente poder propagar o amor de Deus. Amém? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixo também os nossos Smart Links. Se você não sabe o que é isso, clica lá que você vai ver. Tem um monte de coisa legal. Mais de 100 e-books gratuitos, cursos, certificados. Todo o nosso trabalho é gratuito e é pra abençoar a sua vida. Amém? O Projeto Libras tá chegando dia 15 de setembro. A gente se vê aqui de 2021. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus. Deus abençoe você e até o próximo Papo.